Outras notícias a partir de agora no MGU. De Divinópolis, o vereador Israel da farmácia assumiu a presidência da casa. É que dois vereadores de Divinópolis são investigados na operação Gola Alva. Eduardo Print Júnior do PSDB e Rodrigo Caboja do PSD são suspeitos de cometer crimes de corrupção ativa e passiva. Segundo o GAECO, a investigação que durou seis meses mostrou que os investigados estariam envolvidos na prática de acordos e favores secretos com o objetivo de lucrar com mudanças nas leis. Amanhã, a população de Araxá vai ter acesso a vários serviços gratuitos oferecidos pela Prefeitura, entre eles um feirão de emprego com mais de 300 vagas disponíveis. O Caio Ranieri traz as informações para a gente ao vivo. Ei Caio, bom dia! Bom dia, Ana! Bom dia para todos. Tá certo, obrigada, viu Caio, pelas informações. A Polícia Civil reabriu o posto de identificação em Garatinga. Agora, os moradores terão mais facilidade para tirar, por exemplo, a carteira de identidade. Quem traz para a gente as informações é a Bruna Borges. Bruna, obrigada, viu, pelas informações. A gente mostrou no início do jornal como que está a movimentação lá no Parque da Divina Expo. Tem as provas do cavalo manga larga marchador, que são provas tradicionais aí, já fazem parte da programação da festa. E a gente vai voltar para lá para falar com a Aline Fonseca, que está acompanhando tudo desde cedo, no Integração Notícia, mostrou como que estava a movimentação no parque, não é, Aline? Como que está? O que está rolando por aí agora? Boa tarde! Oi, Ana! Boa tarde para você! E é claro... Aproveitando que a gente está falando aí de Divina Expo, a gente traz agora a programação para o final de semana. Tem da Divina Expo, mas tem também outras atrações pela nossa região. Eu vou para o intervalo e volto já já. Tchau! Tchau!